Paz, Senhor, tudo bem? Não sei se você conhece o nosso hino para a edição. Quero falar rapidinho algo sobre ele. Este hino é baseado em uma visão que o Senhor me deu. Eu andava pelas ruas e eu via muito sangue. E Jesus falava que ia purificar a sua igreja. Ia pegar o seu sangue e derramar sobre a sua igreja, porque havia muitas pessoas passando na rua com a Bíblia embaixo do braço, mas não era cristão, não era crente de verdade. Então Jesus disse que iria derramar o seu sangue para purificar e para trazer o conserto. E as casas começaram a tremer, começaram muitas a cair ao chão. E eu perguntei a Deus o que significavam as casas tremendo, e somente uma permaneceu de pé. E Jesus falou que aqueles que não estão na sua presença em fidelidade vão cair, mas aqueles que estão em fidelidade vão permanecer de pé. Então este é o recado através do destino. Em todas as luzes você pode ver o pranto, a dor, o sofrimento, como está acontecendo nos dias atuais. E este hino o Senhor me deu quando tinha mais ou menos uns 13 anos. Faz muito tempo, faz uns 10 anos atrás. E este hino é a revelação para hoje. Tudo que está escrito neste hino é para avisar o povo, para o povo buscar a presença de Deus, para receber livramento. Para o povo deixar Deus no centro da sua vida. E eu creio que o Senhor vai falar contigo através dessa canção. Você que ainda não ouviu, vá até o nosso canal no YouTube, Letícia Colasso Oficial, música pré-edição. Você vai ouvir. Amém? Deus abençoe a sua vida.